Galera se liga no treino que vai rolar hoje aqui de motocross Fica com a gente no vídeo aí até o final Pra você acompanhar todo o treino que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera, tô gostando do treino aqui ó A presença ilustre aqui hoje ó Juba Cross, hoje só tem uns aposentados aqui hoje Bom dia a gente volta né Juba? Bom dia a gente volta E segue a gente volta igual aquela ali ó, dois tempos ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, gostaram deste treino? Se você gostou, se inscreve aqui no canal Comenta aqui o que você achou deste treino E deixe seu like, beleza? Grande abraço pessoal, até o próximo vídeo!